Olá, meu nome é Rodrigo de Dança. Regina Garcetti. Eu fiz uma aula de samba, da Câmara Rodrigo de Dança, bastante tempo atrás. E o que a gente vai fazer primeiro do vídeo? Fazer um balanço. A gente vai combinar esse balanço em uma área. Tem que ser com uma área. Fazer uma balança, e acabar. Como é que vai ser tudo isso? Primeiro, balanço. Balanço é essa linha. Um lado, para o outro. Um lado, e para o outro. Um lado, e para o outro. O Romara, a gente vai entrar, a gente vai sair daqui, em uma saída lateral. A gente vai fazer o Romara, que é esse chute, ele trata dele quando a dama passa. A gente vai interromper o caminhado da dama, vai voltar com a dama. Daqui, braço direito, leva a dama para fazer como se fosse um S. E agora, o braço direito vai virar dama. Vai fazer dois movimentos enquanto a gente faz um. E a gente vai chamar de tesoura. De novo, fez. Balanço. Sai do trabalho. Interrente. Faz. Alguém me disse. Era caramba. Ok? Alguém me disse. Você se foi sem quem me despedir. Era caramba. Tchau. Tchau. Tchau.